Música Meu Deus vem libertar-me, não demore Senhor em socorrer Só Tu és o meu arrimo, libertador vem depressa me valer A nação que Ele governa é feliz com tal Senhor Lá do céu Ele vê tudo, vê o homem e seu valor Fez o nosso coração forte e contemplador Meu Deus vem libertar-me, não demore Senhor em socorrer Só Tu és o meu arrimo, libertador vem depressa me valer O que dá vitória ao Rei não é ter muitos soldados O valente não se livra por sua força ou seus cuidados Quem confia nos cavalos vai no fim ser derrotado Meu Deus vem libertar-me, não demore Senhor em socorrer Só Tu és o meu arrimo, libertador vem depressa me valer Ó Senhor, protege sempre quem espera em Seu amor Pra livrar da triste morte e da morte da vigor No Senhor é que esperamos, Ele é escudo protetor Meu Deus vem libertar-me, libertador vem depressa me valer Só Tu és o meu arrimo, libertador vem depressa me valer Nele nosso coração, Ele é escudo protetor Nele nosso coração encontrou sempre alegria No Seu nome sacro santo, quem é bom sempre confia Traz Senhor com Teu amor, esperança e alegria Meu Deus vem libertar-me, não demore Senhor em socorrer Só Tu és o meu arrimo, libertador vem depressa me valer Como é bom agradecermos ao Senhor Amém Amém Amém